Fala galera! Tranquilo? Sinistro na área? E vamos jogar um The Forest, continuar lá com o nosso gameplay. Daqui 4 dias aí, o game vai pro Alpha 0.04, né? E vamos aguardar pra ver o que vai melhorar no game, ou o que vai piorar, né? Tomara que sejam umas coisas boas e interessantes aí no game, né? O game tá cada vez mais da hora aí, mesmo estando em Alpha. E eu não sei se apertei Start, se apertei Load. Vamos descobrir agora. Bom, vamos ver. Ah, sumiu meu... Ah não, meus Sticker eu já tinha... Então, beleza. Falta... Tá pedindo pra apertar o B aqui pra prender mais. É, não tem nada. Não tem nada de novo, né? Porque ainda tá com fome. Vamos... Vamos aqui, vamos tomar um... Não, eu preciso tomar um... Sei lá, vamos craftar aqui o que que é. Não dá pra craftar nada? Dinheiro. Não dá pra craftar nada. Ah não, isso aqui eu vou fazer Molotov, não quero. O que que é isso aqui? Flare, eu tenho Flare. Eu não sei aonde eu arrumei Flare, mas eu tenho Flare. Eu não sei se tá amanhecendo, eu não lembro. Ah, tá amanhecendo, né? Olha aqui. Vai, volta... Fica assustando os outros aí. Vamos ver se o jogo... Salvou direitinho, né? Se não tá bugando. Preciso de mais umas paradinhas pra fazer aquele... Essa parada aqui. Preciso do que mesmo? Um gra... Dois gravetos... E duas cabeças. Houve um... Aqui tem um... Oh! Fugiu bem na hora, hein? Sem vergonha. Aí, vamos usar aqui a pele dele pra fazer uma... Uma armadurazinha. Eu vou... Vamos pegar um... Uns sticks aqui. Terminar... Pelo menos essa parte aqui do... Preciso de mais um. Cadê? Nossa, velho. De vez em quando ele tira... Opa! Ele tira o machado da mão. Vamos lá. Eu preciso de duas cabeças. Vamos ver se tem algum corpo... Na praia, ali, né? Onde que tá o... Vamos abrir umas malas aqui. Aqui tinha um corpo, não tinha? Aqui tem um corpo. Só que eu não consigo ver. Oh! Caramba! Cadê a cabeça? Moeda. Precisamos clarear mais. Eu não consigo enxergar aqui. Como é tamanho eu sou? Aí. Então, perna. O que é isso aqui? É uma bolinha. Não quero a bolinha. Braço. Vou criar a cabeça do... Presunto. Bebida. Tem uma caridade ali, ó. Será que os caras foram lá pra minha... Minha base, né? Tartaruga. 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 Não tem mais nenhum corpo Quando a gente Quer, né Encontrar o corpo dos caras pra fazer Nossa, que susto, ver essa gaivota Filha da puta Gaivota maldita Aqui um corpo Sai daí, gaivota Deixa eu pegar o Não vai, por quê? Vai Corta o cara, velho Ah, agora não vai Ah, tá bugado Olha lá eles lá Vamos sair de fininho Aquele corpo tá bugado Tem uma paradinha ali Brilhando, quero ver o que é o e-bug do cenário Olha eles ali Eu vacilando aqui Ah, não é bug É o meu negócio Olha eles foram exatamente pra onde eu tava Tá vendo? Por isso que eu fico fodido Se você ficar muito tempo num lugar Eles vão exatamente onde você tá Ó, esse grito aí que eles dão é deles Tipo assim, eles não aparecem num lugar assim de forma randômica Eles vão exatamente onde o jogador tá Então eu acho que isso aí quebra um pouco O esquema do jogo O esquema do jogo, né, velho Assim Eles vão Não interessa onde você estiver Eles vão aparecer O que é isso aqui? Uma bebida Eles vão aparecer Exatamente onde você tá Não vai importar Ixi, eu tô sem estamina Cadê minhas barras Ó, tem um corpo ali Gritando, é isso, ó Meus doidos Maníacos Aí, uma cabeça A bolinha Braço Perna Cabeça Mas por que eu tô derrubando a outra cabeça, velho Eu preciso da outra cabeça Vamos lá então levar pra Pra fazer o meu Até onde eu sei Onde o pessoal comenta aí sobre o jogo, né Essa aí finge que eu vou fazer Ela, teoricamente, ela deveria espantar eles, né Mas até então Aí, mais uma cabeça É, lógico, mais uma Eu tava com uma lá Falou que eu não podia carregar mais Então aí, teoricamente, teria que espantar eles, né Mas Não é o que a gente Que a gente presencia no game, né Vamos ver se a cabeça tá aqui ainda Vai, grita pra outro, seu Zé Ruelo Vai, cadê a cabeça Aí, ó Tá vendo? Sumiu Caramba Tem que achar outro corpo agora pra mim Ó, o braço tá aqui Então a cabeça tá por aqui, será? Acende esse isqueiro aí, pô Eu esqueci que eu tinha feito essa parada aqui Vamos fazer um Aqui, um lagarto assado Ó Minha arma saiu, tá vendo? Se eu fico desligado Aparecem os caras Já era Abraço Vamos botar mais umas Folhinhas aqui Ai, lagarto Fica Fica assadinho aí já, pô Ficou Vamos comer Comi Vamos procurar um outro corpo aqui Pra dar um Uma arrancada na cabeça Pra que que não acendeu O isqueiro? Apertei o O botão Aqui tem mais um corpo Aí, cabeça Aí Pô, legal Tá passando um desenho legal Na TV Será que tá saindo a lua Ou será que é o sol que tá saindo Chama Acho que é Planeta 51 Desenho legal, cara Eu gosto Eu tô achando que tá escurecendo, velho E eu tô vendo que eu vou Tomar na peira Porque eu não consigo ver nada Eu vou Vai tá amanhecendo ou tá anoitecendo? Caramba Essa hora a gente não sabe Ô, os caras Ô, Gaivota Filha de uma puta Essa hora eu não sei se tá Amanhecendo Se tá anoitecendo Deixa eu desligar meu O isqueirinho aqui Eu não consigo Acho que tá amanhecendo Vamos então ali Colocar o Ó, não consigo ver nada, velho Como que eu vou Aí Fiz a paradinha Já meti fogo Que isso? Já meti fogo no bagulho? Vamos ver se vai servir mesmo pra Pra espantar eles Eu vi uma parada no No jogo Um bom tempo atrás Que dá pra fazer um barco E eu fiquei curioso Então Vamos tentar fazer esse barco aí Até agora eu não vi nenhum canal aí fazer Também não prestei muita atenção Cadê? Aqui, barco Casa barco Precisa de 125 Vamos fazer um mais Tem que fazer na água? Vou fazer aqui na água, né? Vai saber Preciso de 5 toras Mais facinho, né? É uma jangadinha Vamos ver Tem tora ali Ah, mas eu não vou Pegar da minha Da minha tora Ai, ai O cara já vem correndo Pra cima de mim, velho Olha lá Ai, travei em alguma coisa aqui Ah, velho Vou ter que lutar Sai pra lá Eu não tô vendo nem Puta que pariu, velho Vem aqui pra minha Ué, fugiram? Ah, então eles só vieram Pra me dar uma porrada E vazaram É isso Tá merda, viu? As plantinhas Tá zoadas ainda Ah, eles tão ali Do lado direito Ali Quem tá vendo Tá pra cá Vai chover Vem Vem Tá muito Tá muito A filha da putagem Pra cima de mim, velho Vem aqui Vem fazer o meu Meu barco ali Olha, eu tô travando Tudo nas pedras, velho Fazer uma jangadinha Vamos ver como funciona A jangadinha Mais três Olha, eles tão ali, ó Caraca, velho Tem uma gangue ali, velho Ah, isso que é foda Tá vendo? Os caras vêm Num grupo de 300, velho Não dá, mano Vai lá Vai embora, vai Ó, uns foram pra Um grupo foi pra lá E o outro grupo tá aqui, ó Aí não dá, velho Você não tem tempo Pra fazer nada, velho Foi embora Você não tem tempo Pra fazer nada Cada dez segundos Aparece um grupo deles Pra Te encher o saco, meu Fica faltando uma Dora Vou pegar do meu estoque Mesmo lá Pra me acabar logo Com esse barquinho Ver como funciona Provavelmente deve tá Bugado pra caramba Esse barquinho, né Mas beleza Vai faltar um Dá pra usar o casco da tartaruga Não é que ia dar um jeito Já E o... E aquela porra Daquela efigia ali Que eu... Que eu fiz Serviu pra bosta Nenhuma, né Porque... Passaram do lado dela E... Passaram do lado dela E já era Não sei qual que é a ideia Também, né De fazer uma porra dessa Porque... Olha lá os caras lá Descendo o barranco Tomara que tropece Caio de cara Ele pode pular daquela altura Mas se é o jogador Que pula daquela altura Ali Tchau, né Aê Fiz uma jangadinha E agora? Porra Que bosta, velho Eu virei minha jangada E agora? Tá, e aí? Eu tenho que abaixar e remar? Vamos pro mar Ei Grande merda Eu virei o meu bar Vai E como que faz pra desvirar agora? Acho que não desvira, né Se eu entrar embaixo Vamos empurrar mais pro fundo ali Tá brincando de barquinho aqui Os caras chegam aí Eu quero ver Vai Vai Nossa, que susto Eu pensei que era um tubarão Vai Desvira Desgraça Eu não posso desvirar o meu barco Deixa eu jogar ele aqui, não Vamos ver Se eu conseguir entrar embaixo Aê Desvirei Desvirei? Cadê? Aê Desvirei É de bosta Desvirar, né Mas e aí? Olha, velho Ele vira de novo, mano Eu queria fazer aquela casa barco ainda E além de demorar mais Não ia dar bosta nenhuma, né Vai, desvira Desvira Aê Agora eu vou pular lá em cima Aê Não Fica Fica Quieto Quieto Aí Agora ficou Olha Olha isso, velho Que bugado Tá bugado Mais uma coisa bugada no jogo Você não consegue ficar na parte Ô Caralho Na parte que teoricamente Deveria ser pra cima, né Ó Olha lá Ela Ela vira, velho Tá grande bosta um barquinho desse Vou fazer o que com esse barquinho, ó Dá pra mim voar Agora se eu ficar nesse lado aqui, ó Aí ele fica Né Vai me levar pra areia Que merda, velho Deixa eu ver se eu consigo levar Se eu levar ele na areia E ficar em cima Do lado certo, né Dar algum resultado O meu querido tá morrendo de fome Se não tem nenhum índio Vem nem encher o saco Aí Vai, vamos levar pra areia Teoricamente Na areia Ó lá Só de encostar Ele já vai bugando Ele já vai virando Ó Aqui não fica Na areia Ele fica normal Agora se eu coloco na água Vai afundar, meu Ixi, mas eu tô morrendo de fome Morrendo de fome Vamos tomar um refri aqui Pra recuperar minhas energias Ó Ó lá Vai, sobe Ixi, rapião Ixi, deixa essa merda aí Deixa Deixa encalhadinho aqui Se algum dia Se algum dia Desbugar Eu uso de novo Olha, olha isso Ó a garça Pousada em cima da água Ó Garça Opa Cadê ela? Sumiu Ó Meu barquinho Vindo embora Vou deixar na areia Só que a garça Fica querendo rolar Meu barquinho Vou deixar na areia Tô me sentindo Tô me sentindo Nem mais Jogando Cabeceando Ó O meu Meu bote Aí Deixar desvirado Aí Na areia Deixar na areia Aqui, ó Isso Aí Pra ninguém roubar Vamos lá então Com o meu acampamento Vou montar umas armadilhas Agora Umas armadilhas Nossa, que lixo de barco, né Véio Deixa eu ver O que que eu não Testei ainda Nossa 125 toras Deixa eu ver O que que eu não testei ainda Não Uribent Vamos ver o que que é Isso aqui é novo Eu não tinha visto não Ah, é um banco É um banco Banquinho Um banco Um banco Pra você sentar Ou pros canibals Sentar, né Do jeito que tá Aí, ó Só pra Ficar mais bonito Merda Mais um bagulho inútil Eu ainda passo Ainda por ele Ainda Vou ouvir uns Nossa Tá com fome Ainda tá com fome Não tenho, né Comida aqui Nossa, perna e uns braços ali Ó, vamos pegar um Coelho Um lagarto Um bicho que tenha Por aqui Ali não tem peixe, né Bom, não tem Ela morreu mais um Aqui, ó Dá uma machadada Na Aí, ó Tá bugado Tá bugado Não consigo matar ele Despedaçar ele A verde boneca véia Vamos ver Aqui tem pe... Não, não tem peixe Ele é uma pedra Parecia um peixe Peixe, peixe, peixinho Pra ver Aqui não tem peixe Aqui, véi Que sacanagem Sacanagem Ó, um coelho Pega o coelho Pega o coelho Pega o coelho Cadê o coelho? O coelho do bugou Aí, peguei Aqui, um lagarto Lagarto, lagarto, lagarto Ó, outro coelho aqui Coelho aqui Aí Ó, vamos ter três coelhos No meu inventário, hein Vamos ver Vai ter três coelhos Ó, tem um coelho só Peguei Matei três coelhos Só apareceu um No meu inventário A fogueira ainda Tá voando Aparentemente Os canibais Fui embora Aí Comi Beleza Vamos ver Se tem alguma coisa Que eu não vi ainda Aqui no Vai dar uma direção Os mesmos Negócio pra comida Vamos fazer um bobo de comida Vamos ver se dá certo Pera última vez aí Eu vou fazer ele bem aqui, ó Que é onde tá os Onde tá aparecendo os coelhos E os Lagarto, né Aqui Mais Graveto Teoricamente Eu teria que Pegar o coelho, né Ó, tem um lagarto Correndo ali Devia Devia dar pra destruir Isso aqui, né Nossa, olha As folhas Mexendo ali Meio que Sinistramente Lagarto Você será meu jantar E a armadura Também Olha, velho Tô com um pedaço De... Será que dá pra cortar madeira Com um pedaço de pau? Mais um lagartão Lagarto tá acumulando No meu inventário Agora os coelhos Ó, quantos coelhos Correndo Já os coelhos Aonde que eu vou? Ai, meu Deus do céu Vem, então Vem, soltária Fica gritando aí Vem Vem Vai correr agora Então vai Ó, um pegou fogo ali já Pisa no fogo aí Pisa Pisa no fogo aí Morre, queimado Vai Toma uma paulada Toma uma paulada Toma uma paulada Ai, tomei uma paulada Toma aí Toma aí Toma Toma A outra saiu correndo, né? Tá viva ainda? Não tá mais Nossa senhora É, sai andando Sai andando Que eu já fiz dois Picotados de vocês aqui Seus mané Tô agressivo Tô agressivo Tô no modo Toma É, se cortei Ai A mulher é aqui ainda Vem aqui Vem 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 aqui Tá com medo do fogo? O fogo não faz nada não Vem aqui Aí, vem Toma essa Tá achando que Agora tá andando Tá saindo andando de boa, né? Vem aqui Pronto Só Puta Pelada Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vai, meu Deus do céu Onde? 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 Tá morrendo? Morreu? Morreu? Não morreu ainda? Agora morreu, né? Ela morreu Agora é certeza que morreu Deixar meu acampamento Cheio de Deixar eu cheio de sangue Preciso me lavar Fazer uma paradinha Dessa aqui Os folhos embora Ou então Vem aqui coelho Você também Você também Tá Vou entrar nesse laguinho Aqui Pra me lavar Aí, já foi Olhei só os pés Já deu certo Aqui não dá Tá bugado Aê Estão aparecendo Nessa parte Aqui, né? Então Vou fazer aqui Umas armadilhas Pra esses Sem vergonhas Tem que girar Do lado certo Aqui, assim Vou colocar ela aqui Aê Preciso de É, mas Essas duas madeiras Nossa, quanto coelho Quanto bicho Olha Aê Já não Preciso de mais duas mesmo Olha o coelho Na armadilha Lá de coelho Será que ele pega? Olha lá Ai, desviou Eu preciso de 16 Dequi 16 gravetos Caiu no chão ali Vamos lá 7 Ele tá soltando A machadinha Um 3 Falta um 4 Já tá anoitecendo De novo Qual é a parmadilha Lá O coelho Sem noção Vamos cortar Aqui Não tô vendo nada Como que tá cortando Aí Aí Beleza Já tô com todos os Steaks Os gravetos Certo Preciso de 4 Preciso de 2 Toras de madeira Pra que eles não Apareçam agora Deixa eu tomar Um Frio aqui Porque Tá acabando Minha Corta rapidinho Pelo menos Essa armadilha Eu quero terminar Ixi Já anoiteceu Já Olha Algo mais Tenso Tá ferro Agora não dá pra ver Mais nada Vai pra cá Vai pra cá Isso Do lado da armadilha Ae Vamos aqui Fazer Ae A armadilha Tá feita Só pra não gastar Essa história Que eu peguei Cadê meu Logholder Aqui Ae Beleza Tem até um banquinho Agora Pra curtir Você é meu coelho Não Não é não Então Vamos lá Vamos fazer um Um lagarto assado Perdi minha armadura Pra ter que pegar mais Ae Pega o machadão Na mão Tá ligado Que o bagulho Aqui é meio Tenso Vários pedaços De corpos Pra lá Pela área E eu vou fazer Acho que Mais um Mais um Efigie Não para de chover Véi Saco Opa Vou fazer mais uma Cadê Aqui Mais uma pequena Vou colocar ela Mais pra cá Vou colocar aqui Do lado Do lado Armadilha Um aviso Um aviso Que se vier pra cá Agora vai comer Quatro sticks E uma cabeça E uma cabeça É isso Duas cabeças Será que tem aqui Nesses que eu matei Tem braço Tem perna Tem braço Perna Mas não tem cabeça Perna Aqui tem uma cabeça Não Não é É com a cabeça Aqui Ó Tem mais uma perna Aqui A cabeça Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Já termino Já Quatro gravei Puta merda Tem a impressão Que eles estão Aqui perto Puta fogo Nessa parada Aqui Pra eles verem Que o negócio Aqui é do mal Aqui As plantinhas Venenosas Aqui Dois Três Mais um stick Mais um stick Vamos pegar daqui Aqui tem um bichão Aqui Ah meu Deus do céu Eu não gosto De ficar na floresta Eu lembro daquele Filme A vila Por sinal É uma bosta O cara não podia entrar Na floresta E tal Porque a floresta Tinha Aí Vamos botar fogo também Aí Aqui é Assim É do mal Bom rapaziada Esse vídeo já deu um bom tempo Aí Espero que vocês tenham gostado De mais um pouco Aí de The Forest Se você gostou Se você gostou Dá um joinha Aqui ó Dá um joinha Dá um joinha Beleza Então Deixe seu joinha aí Pra ajudar na divulgação do vídeo Ajudar na divulgação do canal Se você não for inscrito Também no canal Se inscreve aí Direto Tem jogos aí Vários gameplays aí Pra galera Né E Acho que é isso Sinistro se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Fui